Blizzard, assim tu deixa o meu trabalho muito difícil. Pelo menos durante uma semana não dá uma bola fora, Blizzard, porque tá difícil. O maior inimigo do jogador brasileiro nos jogos online sempre foi a latência alta. Mas que tal jogar o seu MMO com o menor lag possível? Final Fantasy XIV com 120 Gms, Elders Clows Online com 140, World of Warcraft com um lag ainda muito menor. O Codex fechou uma parceria com o NoPing, que é um sistema de VPN, que ele faz um túnel entre o seu computador e o servidor de jogo. Com isso, diminuindo muito o MS, o lag dos seus personagens. E com essa parceria, vocês vão poder testar e comprar o NoPing muito mais barato. Pra isso, basta você usar o link que tá aqui embaixo, clica no link, faz sua inscrição. E se você gostar, compra o NoPing com um valor muito menor pra todo mundo que é seguidor aqui do Codex. Oh, tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem-vindo ao meu nome, seu de Brasil, do seu programa de novidades da Blitz & Depth. Ontem, a comunidade World of Warcraft entrou em polvorosa. Entrou em polvorosa, cara, mas eu tô fazendo aqui um exagero. Mas a comunidade ficou muito, também não ficou muito não, mas a comunidade ficou surpresa com a nova promoção de final de semana, onde a Blitz vai deixar os jogadores jogarem gratuitamente a nova expansão durante um final de semana. Os jogadores que não compraram a BFA ou os jogadores que não estão com uma assinatura ativa vão poder conhecer a nova expansão e descobrir todas as novidades que estão conquistando os jogadores de World of Warcraft. Expedição insulares, Warfront... Não, eles vão ter que testar a nova expansão. Porém, nas letras miúdas, literalmente nas letras miúdas, tinha uma informação que eu deixei passar e eu tenho que trazer aqui pra vocês, porque eu acho que vocês vão ficar chocados também. Esse trial vai ser limitado. Por isso, hoje, vamos dar uma olhada um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho mais sobre as informações desse final de semana gratuito de World of Warcraft. Ontem, mais conhecido como segunda-feira, a Blitz anunciou que vai fazer uma promoção durante o final de semana. Os jogadores vão poder voltar a jogar World of Warcraft de quinta-feira até domingo sem precisar ter assinatura. Jogadores que estiverem jogando e não compraram a BFA também vão poder conhecer a nova expansão. Então, durante o final de semana, todos os jogadores que tiverem uma conta ativa vão poder jogar o jogo e vão poder conhecer a BFA. Além de poder jogar sem assinatura, eles também vão ter acesso à nova expansão, ao novo conteúdo. Só isso já deixou os jogadores um pouco empolgados, principalmente pra conhecer o que tem nessa nova expansão que tá todo mundo falando, o que tá acontecendo. Porém, tinha uma pequena parte que eu não tinha me atentado e me foi chamada a atenção por um dos inscritos aqui do canal. O que acontece? Esse daqui que eu tô mostrando pra vocês é o anúncio oficial da página brasileira. Como vocês estão vendo aqui, ó, volte de graça! Nossos aliados entrarão na luta por Azeroth e precisam de você nas linhas de frente. Neste fim de semana, faremos upgrade em todas as contas nativas de World of Warcraft pra dar acesso total ao jogo e a todos os seus personagens sem precisar de assinatura. Você também poderá acessar a experiência de teste Battle for Azeroth, mesmo que não tenha expansão. Isso é, do dia 21 ao 24, os jogadores vão jogar. Até aí tudo bem, até aí é uma informação positiva. Aí aqui embaixo tem mais informações do que o jogador tem que fazer, como é que ele baixa a batonete, como é que ele baixa o jogo, começa a jogar. Aí fala que tá vendendo aqui a expansão pra quem quiser comprar. Aqui tá vendendo serviços, porque os prós anlari mandam escutinha, só foram lançados pra vender, troca de raça, troca de função. Aí tem aí, tudo bem. Só que aqui, ó, tem as letrinhas miúdas. Eu não tinha lido, eu tenho que fazer bem sério com vocês. Eu não tinha lido as letrinhas miúdas porque eu não lembro se é miúda. Aqui tem uma... Na verdade eu tinha lido sim, mas eu não tinha pego essa parte. Eu lia as letrinhas miúdas porque eu não tinha nada demais, eu não tinha apresentado essa parte. Deixa eu ler pra vocês, pra vocês entenderem o que vai acontecer. Oferta disponível de 24 de março até 24 de março. O jogador é responsável por tarifas de conexão à internet, o acesso ao jogo é concedido até a última expansão comprada, ou World of Warcraft Legion, o que for mais recente. O que não faz mais sentido porque o jogador, todos os jogadores, se tem uma conta, eles já jogam... Mas ok. Todo jogador que já pagou pelo menos uma assinatura, já tem todas as expansões, inclusive Legion, mas tudo bem. Essa parte aqui é que eu não tinha me atentado, que é mais interessante. A experiência de teste Battle for Azeroth termina depois de 3 horas de jogo em Battle for Azeroth, ou depois da missão. Precisamos um do outro para a horda, ou na ação dividida para a aliança. O que vier primeiro. O que isso quer dizer? O jogador só vai poder testar BFA durante 3 horas. Esse teste aqui, essa promoção de final de semana, o jogador vai poder logar, vai poder começar as quests da nova expansão, e depois de 3 horas, corta o acesso dele. Os jogadores, continuando aqui, os jogadores podem repetir a experiência de teste com até 12 personagens por conta qualificada durante o final de semana em retorno. Isso é, o jogador que quiser vai poder repetir as mesmas quests 12 vezes. Caramba, olha que legal. Você vai poder fazer as mesmas quests de introdução de BFA 12... 12... Cara, imagina só. Lembra aquele cenário de introdução da horda, que você tem que escapar de Vento Bravo, que é super divertido. Você vai poder fazer 12 vezes com o seu personagem de caralho que é, mico. Cara, sabe o que eu pensei? Nem a Blizzard confia em BFA. Porque se vocês não entenderam, o jogador vai poder jogar gratuitamente o final de semana inteiro. Só que o conteúdo de BFA vai ficar travado. Ele só pode fazer o conteúdo de BFA durante 3 horas. Se ele quiser ficar fazendo leads, se ele quiser fazer raid antiga, se ele quiser fazer transmog run, ele vai poder. Ele só não vai poder fazer BFA. A impressão que eu tenho é que a própria Blizzard não confia em BFA. De que se ela deixar os jogadores jogarem durante o final de semana, ele ia chegar no level máximo e ia pensar, caraca, não tem nada pra fazer essa expansão. Não vou voltar a jogar, não. Ela então não pode mostrar. A impressão que eu tive é que ela sabe que ela não pode mostrar todo o BFA pro jogador. Ah, mas peraí, Conex, você não percebeu. Porque também, se ela mostrar a expansão pro jogador, se deixar o jogador chegar no level 120, ele não vai comprar a expansão. Cara, todo mundo sabe que o World of Red começa no endgame. Que o leveling é legal, é legal. Mas o leveling é só pra você se preparar pra começar um endgame. Então o jogador, ele não vai ter acesso à nova raid, ele não vai ter acesso ao UD, ele não vai ter acesso ao Warfront, ele não vai ter acesso à Expedição, ele não vai fazer nada na nova expansão. No máximo, ele vai fazer algumas, eu acho que são 50 quests, são um pouquinho menos, são menos do que isso. Ele vai poder jogar 3 horas. Eu não sei se eu tô sendo cínico, eu não sei se eu tô um pouco chateado, muito agudecendo, mas a sensação que eu tenho é que a Bleed sabe que se ela deixar o jogador jogar, se ela deixar o jogador fazer o conteúdo de BFA, testar uma Expedição Insular, testar um Warfront, ele nunca que vai comprar a expansão. Nunca. O que ela quer fazer é dar aquele gostinho, olha só como é que é legal, olha só... Até porque o leveling da expansão é legal. Eu, sinceramente, eu não gostei tendo leveling da Aliança. O leveling da Oda eu achei legal. O da Aliança eu achei bem arrastado, bem demorado, bem chato. Vale Trovamari é horrível. Pra mim, a história de Vale Trovamari é horrível. Vale Trovamari parece que não acaba, as quests são longas, a história é chata, eu achei horroroso a parte da Aliança. Mas é questão de opinião. Se o jogador... Ela quer só dar aquele gostinho pro jogador, pô, a história parece até que é legal, pô, acho que vai ser legal jogar com um troço. É, acho que vou comprar a expansão, vou dar uma chance. Ah, o pessoal tá falando, mas é tudo reita. O pessoal tá reclamando, é tudo reita. Vou dar uma chance de expansão, vou comprar, vou jogar e vou ver o que vai acontecer. E aí que sim, aí quando ele fizer a primeira expedição, sei lá, quando ele fizer a primeira wall of the world, caraca, que furada que eu entrei. Porque não faz sentido, galera, não faz sentido é liberar um teste de World of Warcraft pro jogador fazer conteúdo antigo. Já pensou isso? Aí, galera, vamos fazer aqui uma promoção pro pessoal jogar aqui GTA, GTA V. Pô, galera, vamos testar GTA V, beleza. Ó, você vai poder jogar GTA V só 3 horas, tá? Ah, mas se você quiser, você pode jogar GTA 1, joga lá GTA 1, pode jogar GTA 1 à vontade. Pô, vamos fazer um teste aqui em Guild Wars 2, mas você só vai poder testar Guild Wars 2, 2, 3 horas, mas pode testar Guild Wars 1 à vontade, joga quando você quiser Guild Wars 1. Cara, não faz sentido, não faz sentido deixar o jogador testar como se o jogador fosse conseguir. Eles poderiam ter colocado que o jogador só pode chegar ao level 120 e aí trava, não pode fazer o conteúdo do level máximo, não pode fazer raid, faz sentido. Agora, 3 horas, 3, 3 horas, cara, 3 horas, sabe? Porra, eu, 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 porque, cara, o que que tá, o que que tá se passando? Parece, outra coisa que me parece, que não foi uma coisa a pensar, desculpa, é que eu sinceramente eu não sei o que pensar, eu não sei o que tá se passando na cabeça desses caras. A impressão que também me passa é que foi uma coisa assim, cara, a gente não conseguiu atingir o resultado de venda, a gente tem que fazer qualquer coisa desesperada pra tentar vender mais BFA. cara, lança aí BFA, deixa jogadores testarem durante 3 horas, dane-se, faz isso aí, cara, lança isso aí e vamos ver o que acontece. Parece que foi uma coisa assim, feita expressas, feita desesperada pra tentar vender BFA, porque tá muito estranho tudo o que tá acontecendo, tá muito estranho. Eu só não espero, porque galera, a Blitz já fez isso antes, me relembraram isso. A Blitz, ela também deu um final de semana de graça lá no final de Lígio, e o que que aconteceu? Uma semana, duas semanas depois de dar, não, foi na mesma semana, uma semana depois de dar o final de semana grátis, que os jogadores testaram Lígio, gostaram e compraram a expansão, ela me aumenta o preço da mensalidade. Vocês lembram? Eu só não espero que aconteça mesmo, acho que não vai acontecer, até porque a mensalidade acabou de aumentar, não tem por que aumentar, mas é pra gente ficar de olho. Mas então, galera, letra e... Ah, pra completar, uma coisa interessante, isso aqui, galera, deixa eu mostrar pra vocês, isso daqui é exatamente igual, vocês estão vendo que o... A página... Agora eu tô na página de anúncio em inglês, a página de anúncio em inglês é exatamente igual a português, tem aqui as letrinhas miúdas, só que, ó, a de inglês é exatamente igual a de português. Só que tem um pequeno detalhe, a gente não está mais no Kansas, a gente não está nos Estados Unidos, a gente está no Brasil. Letra miúda é proibida pela legislação do consumidor brasileiro. Letra miúda não é permitido no Brasil. O que a Blizzard fez foi copiar o site americano, que é totalmente normal, e traduziu, foi isso que ela fez. Agora, as nossas leis são diferentes das leis americanas. Isso daqui pode dar problema pra Blizzard. Isso daqui não é permitido pela lei brasileira. Se tiver um advogado que está assistindo o vídeo, me confirma, até porque a lei é uma coisa subjetiva, de uma maneira... Os advogados são eles que fiquem chateados unidos, mas é uma coisa subjetiva. Qual o tamanho que é permitido, qual o tamanho que é permitido, eu não sei. Agora, pelo que eu saiba, letra miúda foi proibida pelo Brasil exatamente pra não acontecer isso, pra pessoa cair num conto do vigário, achar que é uma coisa e é outra, porque tem um continho que está escrito ali embaixo. Não importa. A legislação brasileira não deixa. Então, se tiver algum advogado que quiser me confirmar isso, se esse tipo de letra miúda é permitido ou não é, mas os primeiros que entraram em contato comigo falaram que não, isso aqui não seria permitido. Então, além disso tudo, isso aqui, pode dar treta pra Blizzard. Pode dar treta pra Blizzard. Vamos ver o que vai acontecer. Mas então, galera, promoção de final de semana de World of Warcraft. Os jogadores vão poder testar, vão poder voltar a jogar o World of Warcraft gratuitamente. Não precisa pagar mensagem. não precisa nem comprar expansão. E você vai poder testar durante três horas. BFA, três horas. E depois, você vai poder voltar pra fazer transmog, pra tentar pegar o Ash of Alar, pra tentar pegar o Invencible. Olha que legal. Vai poder de graça tentar pegar montagem antiga, porque hoje em dia é só isso que a gente faz no jogo mesmo. Ninguém joga mais o conteúdo atual, todo mundo só faz transmog e rock. Então, você vai ter um final de semana de graça pra fazer exatamente o que as pessoas fazem hoje em dia. Ignorar que tem uma nova expansão. Então, galera, tá aí o conteúdo pra vocês. Eu quis trazer essa informação pra que vocês saibam de tudo que tá acontecendo. Vocês têm a informação completa. Mas tá difícil, Blitz. Você não me deixa em paz. Você não me deixa fazer um trabalho tranquilo, porque toda semana tu me vem com uma nova polêmica. Tá complicado, hein, Blitz. Mas é isso aí. Mas vocês, o que vocês acharam da promoção final de semana de World of Warcraft? Vocês pretendem voltar a jogar? Vocês pretendem voltar pra fazer o conteúdo nova expansão? pra fazer o conteúdo antigo, pra tentar pegar um transmog, pra tentar pegar uma montaria que vocês sempre quiseram? E o que vocês acharam da limitação de 3 horas pro jogo? Por que vocês acham que a Bidus colocou essa limitação? Porque ela tá com medo de servidores, de ter muita gente jogando? Porque ela não quer que os jogadores conheçam o conteúdo da nova expansão? Porque ela quer dar apenas um gostinho pros jogadores comprarem a nova expansão? E o que vocês acham dessa limitação? Vocês concordam? Vocês acham que isso é bom? Vocês acham que é ruim? Deixa eu comentar uma sugestão aqui embaixo da opinião de vocês sobre o assunto do Codex. Muito obrigado por assistir. Vocês sabiam que agora nós temos uma página no Padrim? E quem gosta do Codex e quiser ajudar pode fazer com apenas 2 reais? É só entrar na página www.padrim.com.br barra Lord Moez